Eu perdi o Ronaldinho Gaúcho, pois é, tô falando do eFootball, perdi aqui a cara especial do Ronaldinho Gaúcho que eu falei pra vocês que eu queria pegar, triste né, mas agora já tem outro Icons, outras lendas aqui dessa vez do Milan, temos aqui o Costa Curta, Nesta e Dida, e como éramos? Vamos falar bem a real aqui, eu e vocês, quem é que liga pro Costa Curta? Ninguém, quem é que liga pro Nesta? Talvez algumas pessoas, quem é que liga pro Dida? Todo brasileiro, então vamos atrás do Didinha aqui, mas é claro, não é fácil assim pra quem não tá habituado, né, a chance de você ganhar um dos três é complicado e tem um milhão de cartas aqui pra você encher o seu time e depois mandar eles embora pra pegar ponto de experiência, mas é o que temos, então vamos começar, vou começar com um jogador só, tá? Vai que de primeira eu consiga já um épico, ia ser coisa de maluco, ia ser coisa de maluco, yeah, yeah, ah, Konami não ia fazer isso, né, mandar de primeira, não, verde, bagre. Um recado rapidinho, teremos live hoje na Twitch da Asus, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo, três horas da tarde, vou esperar vocês lá, a gente vai jogar o FC 25, tá? Então fiquem ligados, espero vocês na live hoje, três horas da tarde, e claro, teremos normalmente o modo carreira às seis horas aqui no canal, agora vamos continuar com o vídeo. Agora já vamos andar de 10 em 10, será? De 10 em 10 pra gente ver o que rola, vamos. Também já sei que não é, né, também, porque quando é épico ele vai ter todo um brilho diferente aí, ó, festival de bagre, um, dois, três, quatro, cinco, seis, só bagres, e o Nico aí é o bagre principal, o comandante dos bagres, o bagre maior. Desculpa, Nico, às vezes o cara é bom, tá ligado? Tô zoando que a cartinha não é boa. Temos o nosso patrocinador que ajuda bastante o canal, mas ele é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Pula aí, beleza? Vem comigo que estamos aqui com o famoso joguinho Mines aqui na Blaze, mas antes de mais nada, sempre muita responsabilidade. Se você tiver interesse, entra no site, dá pra entrar pelo celular e pelo PC, vai lá nos termos gerais, lê tudo direitinho como funciona, se ficar ainda com dúvida, entra no suporte que eles vão ajudar vocês. Se tiver qualquer problema, também vai no suporte. Eu tô aqui com 2.938, beleza? Vou botar 500 e vou mostrar pra vocês como funciona. Diamante eu ganho, se eu tirar a bomba, eu vou perder, tá? Tá indo tudo bem, tá indo bonitinho. Tô ficando nervoso. A bomba pode estar aqui, mas ela tava ali. Acabou que eu perdi essa rodada, vamos lá, de novo. Vou apertar rapidinho assim, não deu bom também. Terceira tentativa aqui. Assim, eu poderia retirar agora, ó. Tá vendo? Poderia fazer isso, né? É que eu tô naquela vontade de conseguir multiplicar mais, só que não é fácil, né? Ó, a bombinha vai e me tira tudo. Vamos lá, de novo. Vou retirar. Beleza? Só pra dar uma aumentadinha. Vou retirar de novo. Aí, ó. Só tinha que dar uma bonitona aqui, cara. Hum... Por favor, não venha a bomba. Uf! A última. Nossa! É pra terminar mesmo. Tô feliz. Vou sair aqui. Ganhamos aqui R$1.795 na última rodada. Foi bom demais, mas paro por aqui. Lembrando a todos que vocês aí podem fazer depósito e saque via Pix, ficando mais rápido pra todo mundo. E a plataforma aceita aí um depósito mínimo de R$20. Se vocês usarem o cupom LOOK, esse que vocês estão vendo aí, vocês ganham um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou R$40 rodadas grátis na plataforma aí para usuários novos. Lembrando que são jogos originais da plataforma da Blaze. Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Se tem interesse, dá uma olhadinha nos termos gerais e sempre muita responsabilidade. Vamos seguir com mais 900, mais 10 cartas. Tá na hora de vir, né? Quando sai fogos assim, até me assusta, né? Mas, é. Quem vai ser o destaque? Camisa 10. Ah, o Rafa Leão é legal. Cartinha legal do Rafa Leão, 81, né? Aí. Tá ali, Rafael Leão. Mas é verdade que a gente não conseguiu nenhum répico ainda. Eu só queria o Dida, tá? Pra falar bem a real pra vocês. Só queria o Dida. Só isso. É pedir muito, Konami. O Didinha. O Didinha pros mais íntimos. Opa! Tem um brilho diferente aqui. É o Costa Curta. É o Calabria. Eu pensei que ia ser... Por que o Calabria apareceu assim, especial? Porque ele... Por quê? Ai, Calabria. Sai da minha frente. A verdade é que a gente tá com azar, né? Eu lembro que o último pack que eu brinco fez, um dos últimos, tá? Eu consegui rapidinho um jogador épico. Foi coisa de maluco. Mas hoje... Hoje não. Hoje não tá fácil. Pra mim. Tá vindo todo mundo do Milan também, né? Nem é do Milan. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. É do Milan. É do Milan, sim. Quem é esse cara? Eu não conheço mais o time do Milan. Nossa Senhora. Quem é esse jogador? Confesso que eu tô ficando triste. Porque eu tô gastando moedinhas. E os épicos não estão aparecendo. Ah, vamos passar. Vamos passar. Nossa Senhora, Danilo. Danilo, faz o seguinte. Chama o Dida aí pra gente. Brasileiro. Tem aquela conexão. Brasil. Aí! Apareceu, apareceu, apareceu. O épico chegou. Quem será? Quem será o homem? Quem será o jogador? É o Costa Curta. Ok, ok. Ok. Tô feliz. Tô feliz porque é um jogador épico. Mas dos três era o que eu menos queria. Era o que eu não me importava. O que eu falei pra vocês. Quem se importa com o Costa Curta? Aí o que o Costa Curta faz? Ele vem pro meu time. Fala assim. Não, eu vou pro seu time só porque você falou mal de mim. Beleza, Costa Curta. Ainda veio ali o outro jogador do Milan. Faz o seguinte. Aquela coisa, né? Vou abrir mais um aqui de 10 jogadores. Vai que, né? Aparece mais um. Sei lá. É, mas não. É, não teve jeito. Só foi ali mesmo o Costa Curta. E apareceu o Theo. Eu prefiro o Theo do que o Costa Curta, inclusive. Inclusive, o Theo tá bonitão, né? Bom, tá aqui o nosso amigo Costa Curta, tá? Já upei ele até o máximo. E deixei aqui a distribuição de pontos automático. Gostei porque eu sempre fico indeciso. Agora fez tudo automático pra gente. E agora é hora de testar o homem. Vamos ver se esse épico do Milan é tudo isso. Ele já vem aqui, ó. Direto no lugar do Cancelo. Então, esse é o meu time atual. Depois tem que dar uma mexida. Estamos jogando com o Informe Brasil e com o Zico aqui. Não sei se seria o ideal. Mas temos bons jogadores. E olhando aqui também nos relacionados, tá? Tem aqui outros bons jogadores, tá? Essas cartinhas aqui pra mim são as mais da hora, ó. Essas lendas aqui antigas. Ronaldinho Gaúcho, Maradona e Romário. Porém, a gente tem a versão deles aqui melhor. Tirando o Ronaldinho Gaúcho, é claro. Tá o Hendrik que tá no banco. Vou botar o Ronaldinho Gaúcho no banco. No lugar aqui desse cara aqui mesmo. E agora, vou pro jogo. E bom, vou tentar jogar no modo online, tá? Vamos lá. Tenho duas coisas aqui pra falar sobre o modo online pra vocês. Primeiro que, sempre quando eu vou gravar, demora muito pra achar jogador. Quando acha, tá? Não sei se porque no Canadá aqui os servidores ninguém joga. O eFootball. Ou se é um azar meu, sei lá. Segunda coisa. Beleza, vocês sabem da minha qualidade no eFootball. Então, sim. Se a gente achar um jogador, muito provavelmente eu vou perder. Aparentemente, achou um time aqui adversário. Então, vamos lá, rapaziada. Cadê, cadê, cadê o homem? Tá aqui, ó. Esse é o famoso. Acabou de chegar. O famoso Costa Curta. Tá? Sai jogando aqui, ó. Odegar. Boa geradinha, hein? Boa geradinha, Odegar. Aqui tem qualidade. Ai, ai, ai. Maradona, Neymar ali na frente. Romário, Messi. Qualidade não falta. O que falta é qualidade de quem tá controlando. Aí falta muito. Ô, louco. Segurou o Neymar ali, não deu pra fazer nada. Ai, ai, ai. Boa, Romero. Isso aí. Caraca, que três dedo lindo, hein? Ô, Messi. Isso aí. Aí, tentando, tentando. Tamo tentando. Tamo tentando. Maradoninho já acertou ali o pé, mas não conseguiu nada. Faz uma jogada curta aqui. Nossa senhora, mano. O Messi é brabo, né? Boa, Messi. Aí. Aí. Mano, colé, velho. Não é possível, mano. Tá de sacanagem. Jogadaça. Jogadaça de pé em pé. O Ney entrou muito bem na frente de todo mundo. Cara. O goleiro foi bem demais. Descante aí. Ah, mano. É mal agora, hein? Ó, costa curta. Bem. Tá rolando leadzinho, mano. O jogo aí. Por ser online. Sei lá. Pensei que às vezes... Ia ficar meio ruim, mas... Toma, golaço. Golaço do Ney. Golaço do Neymar. Cara, essa é a cartinha do Ney da Olimpíada. Quer dizer, ó. Coisa linda. O bom do futebol é isso, né? Que atualiza de ano após ano. E você não perde suas cartas. Então você junta algumas cartas lindárias, assim, que você gosta muito. Você tem um time ali pra sempre. E esse Neymar é um dos meus favoritos aqui do jogo. Do meu time, né? Cara, que bola, né? Olha a finalização dele, ó. Nossa. Esse narrador, no fundo, aí, chamando Neymar, é... Só pra rir, pô. Mas como eu ia falando pra vocês... Cara, sempre que eu vou gravar aqui o eFootball online do console, tá? Do console. O do celular não é um problema. Ele demora muito pra achar jogador. E às vezes, quando achava, demorava, né? E a conexão sempre ficava ruim. Porque eu acho que pegava um cara muito de longe. Por isso que eu falei, tá rodando lisinho? Tá bom demais, né? Talvez tenha mais gente jogando agora o eFootball aqui perto de mim, aqui no Canadá. Enfim. Como eu quero trazer mais vídeo pra vocês, é uma coisa que a gente vai observar essa temporada juntos. E eu vou falando pra vocês como que tá. Mas hoje tá rodando bem demais. E tá. Nossa, me tortou. Uf, pra fora. Boa, Ney. Que bola. Rapaz do céu, a bola do Barella. Joga muito esse Barella aí. Olha aí. Ele é bom demais. Ele é bom demais, cara. Na moral mesmo. Golaço. Qualidade do Ney, velho. Cabelinha linda. Deu uma entortadinha. E aí, ó. Escapou, escapou. Colocadinha braba. Vacilei, vacilei. Costa curta. Tá maluco. Olha o Ney. Nice perica. Boa time. Nossa. Mano, que esse Neymar tá jogando? Sacanagem. Tô jogando muito. Boa, Messi. Nossa, mereci o gol. Olha o Ney de novo. Ah, agora eu viajei, hein. Viajei e perdi a bola. Hum, a bola passou. Carvalho agora cobriu direitinho. Muito bem, Carvalho. Bom, Messi. Na qualidade. Que isso, mano. Olha a bola que ele mandou aqui pro Ney. Ai, driblei pro lado errado. Varelinha foi bem. Ai. Pô, bola varela. Toma. Mais um 3x0. Cara, o time tá encaixadinho. Bonitinho. Tá coisa linda. Olha lá, mano. Que bola. O Messi foi. Toca aqui. E pancada. Pancadaça. Ah, passou. Hum, foi nada não, juiz. Foi nada não. Só quase quebrei a perna do maluco. Eu jurava que ia tirar a bola, mano. O juiz vai expulsar. Não tem como, né. Ele tava de cara pro gol. Ai, eu pensei que ele ia pegar a bola. Não alcançou. Aí deu no meio da perna mesmo. Sem dó nem piedade. Ih, não foi pênalti. Mas quando é na linha, é pênalti. Ou eu tô maluco? Mudou a regra, eu não tô sabendo. Que que é isso? Será que eu tô maluco? Quando é na linha, é pênalti. E a bola ficou em cima da linha. Eu já não sei de mais nada. Costa curta aí, ó. Mostrando todo o seu trabalho. Toda a sua elegância. Pior que ele vai ser titular mesmo, tá? Ele é o melhor lateral do nosso time. Até que foi uma boa ter vindo o lateral esquerdo. Tinha um cancelo que não era ruim, mas o Costa curta é melhor. Agora o juiz deu outra faltinha ali. Chamou o Carvajal. Ó, agora achei que não foi nada não, hein? Deixa eu ver o replay. Aí foi fora da área, de fato. Ó o Romarinho. E aí, eu pensei que ia dar pra continuar correndo com ele e não deu. Boa. Romarinho. O Messi. Pegou o goleiro. Entrou o Ronaldinho. Aí, ó. Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Ah, Romário. Ronaldinho já entrou aqui. Entrou bem. Caraca, jogadaço o Ronaldinho. Difícil tirar a bola do homem, hein? Que bola pro Ney. Nossa. O que é isso? Mano, o Ronaldinho entrou chamando a responsa. E o Neymar tá jogando muito. Ah, muito. Muito, muito. Vai passar o Ronaldinho. Ele que se manda. Um beijo do Ronaldinho. Um beijo do bruxo. Que cartinha magnífica. Cara, o Ronaldinho é muito habilidoso. Ele é forte demais no corpo, velho. Os caras vão batendo nele. Ele vai escapando de todo mundo. Que isso? Nossa, se faz. Cantei. Aí, foi muito aberto. Vai, costa curta. Ele do lado. Vai, pedido. Vai, costa curta. Foi bem. Foi bem. Olha o Ronaldinho. Ele chega mantendo moral no corpo, mano. Ninguém rouba a bola dele. E ele rouba também cruzando o corpo. Partidaça de costa curta também. Caraca, mano. O que esse Ronaldinho faz com a bola é sacanagem. Ele esconde a bola. Não. Ai, salvou. Boa. Eu não queria tomar gol, não. Ganhamos. 5 a 0 com o show de Neymar. E o Ronaldinho, o Gaúcho que entrou no segundo tempo. Mas entrou voando. Bom, então esse foi o nosso pack opening aqui dos épicos do Milan. Conseguimos um, que foi o costa curta. Não comprometeu. Fez um bom jogo. Achei um bom reforço. Vai ser o titular absoluto. E, cara, me empolguei. Fiquei com vontade de gravar mais. Então teremos mais futebol melhorando o nosso time. E também, estou pensando aqui comigo agora. Em fazer uma série só pegando jogadores brasileiros. Ou melhor, só jogadores que atuam no Brasileirão. Fazendo um time só de jogadores que atuam no Brasileirão 2024. O que vocês acham, amigos? É uma boa ideia? Vocês iriam acompanhar essa série? Fazendo pack opening. Sempre quando aparecer um jogador muito bom do Brasileirão, a gente bota no time. E assim a gente vai construindo um time maço. É uma boa ou não? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.